O governo Lula, ou PT, anunciou nesta terça-feira, o 11, o fim da isenção de impostos sobre encomendas internacionais de até 50 dólares, como as compras feitas em lojas como Chopin e Shein. A medida faz parte de um esforço para taxar as compras de grandes varejistas internacionais e beneficiar o comércio local. Segundo a Receita Federal, não haverá mais distinção de tratamento entre remessas feitas por pessoas jurídicas e físicas, o que atualmente resulta em fraudes generalizadas nas remessas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a eliminação dessa prática pode gerar entre 7 bilhões e 8 bilhões de reais em novas receitas para o governo. A decisão tem gerado opiniões divergentes entre os brasileiros e espera-se que haja mais esclarecimentos em breve. Com essa medida, as encomendas internacionais de até 50 dólares estarão sujeitas à taxa atual de 60% sobre seu valor.